Meu amor, o que você faria se vivesse uma pandemia? Pro vírus não propagar, me diz o que você faria? Ia correndo pra igreja, ouvir a palavra da Bíblia Ou encontrar os seus amigos, bebendo no bar da esquina Meu amor, o que você faria se vivesse uma pandemia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Andava na areia da praia, sentava na praça vazia Trancava-se dentro de casa, e de fome aos poucos morria Meu amor, o que você faria se vivesse uma pandemia? Fazia o exame na farmácia, esperava tomar a vacina Um tratamento precoce, a base de cloroquina Meu amor, o que você faria se vivesse uma pandemia? Ficava em trabalho remoto, ou estudava medicina? Pedia esmola na rua, pra quem não quer ter companhia Meu amor, o que você faria? O que você faria se ia viver sua vida? E aproveitar o que podia Lavava as mãos em álcool gel Botava máscara e sorria Meu amor, o que você faria se vivesse uma pandemia? Diz o que você faria O que você defenderia?